Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Tanquinho New Mac de 12kg de capacidade com dispenser para sabão na cor branca. De R$ 509,00 para apenas R$ 419,00 a vista ou em até 4x de R$ 104,75 sem juros. Fogão de 4 bocas Atlas Monaco Plus na cor preta com acendimento automático e mesa em inox. De R$ 519,00 para apenas R$ 459,00 a vista ou em até 4x de R$ 114,75 sem juros. Panela de pressão Panelux de 4,5 litros em alumínio com revestimento antiaderente de 5 camadas na cor azul. De R$ 149,90 para apenas R$ 139,90 a vista ou em até 4x de R$ 34,98 sem juros. Como o da Caribe com 4 gavetas da Doripel. De R$ 299,90 para apenas R$ 199,90 a vista ou em até 3x de R$ 63,63 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A1 na cor azul de 32GB de memória e tela infinita de 5,7 polegadas. De R$ 949,00 para apenas R$ 698,89 a vista ou em até 8x de R$ 87,36 sem juros. Hack Madeza Udini para TV de até 65 polegadas com pés. De R$ 399,90 para apenas R$ 299,90 a vista ou em até 5x de R$ 59,98 sem juros. Forno de micro-ondas de 20 litros Electrolux com menu descongelar e menu kids na cor branca. De R$ 509,90 para apenas R$ 449,00 a vista ou em até 4x de R$ 112,25 sem juros. Como o da Sapateira Nápoles com 3 gavetas e uma porta da Móveis Albatros. De R$ 599,00 para apenas R$ 459,90 a vista ou em até 7x de R$ 65,70 sem juros. Panela de pressão de 4,5 litros rochedo clipsou com fechamento externo em alumínio polido e com 5 sistemas de segurança. De R$ 229,90 para apenas R$ 209,90 a vista ou em até 7x de R$ 29,99 sem juros. Sofá Berlin 2 de 3 lugares é trátil e reclinável em tecido veludo da formata Decor. De R$ 1.099,00 para apenas R$ 1.049,00 a vista ou em até 10x de R$ 104,90 sem juros. Panela elétrica de pressão mundial digital MasterCook de 3 litros. De R$ 399,90 para apenas R$ 329,99 a vista ou em até 6x de R$ 55,00 sem juros. Refrigerador Electrolux duplex de 260 litros na cor branca. De R$ 1.999,00 para apenas R$ 1.799,00 a vista ou em até 10x de R$ 179,90 sem juros. Cama de solteiro Dallas 2 na cor branca da Tebarote Móveis. De R$ 499,00 para apenas R$ 399,00 a vista ou em até 6x de R$ 66,50 sem juros. Batedeira mundial prêmio Bela Massa Inox com 4 velocidades na cor vermelha. De R$ 149,90 para apenas R$ 109,99 a vista ou em até 3x de R$ 36,66 sem juros. Máquina de costura elétrica Fiukubi Volt na cor branca. De R$ 599,90 para apenas R$ 449,99 a vista ou em até 6x de R$ 75,00 sem juros. Panela elétrica de arroz Britânia de 10x de R$ 10,00 na cor vermelha. De R$ 249,90 para apenas R$ 179,90 a vista ou em até 3x de R$ 59,97 sem juros. Conjunto de frigideiras Tramontina Turim com revestimento antiaderente e 3 peças. De R$ 79,90 para apenas R$ 59,90 a vista ou em até 2x de R$ 29,95 sem juros. Balcão triplo Bar Tira Topazio com 3 portas. De R$ 359,90 para apenas R$ 239,00 a vista ou em até 3x de R$ 79,67 sem juros. Guarda-roupa de casal Lia com 6 portas na cor branca da móveis Arapongas. De R$ 859,00 para apenas R$ 509,00 a vista ou em até 8x de R$ 63,62 sem juros. Cama de casal Fênix Magistral de R$ 699,00 para apenas R$ 599,00 a vista ou em até 10x de R$ 59,90 sem juros. Conjunto de panelas com 8 peças Tramontina Versalhes na cor vermelha com revestimento interno antiaderente Starflon e tampas de vidro. De R$ 419,90 por apenas R$ 379,90 a vista ou em até 10x de R$ 37,99 sem juros. Cama Box de Solteiro Mônaco da TCU Móveis. De R$ 359,00 para apenas R$ 236,82 a vista ou em até 3x de R$ 78,94 sem juros. Comoda Senses com 4 gavetas da móveis THB. De R$ 449,00 para apenas R$ 362,90 a vista ou em até 6x de R$ 60,48 sem juros. Fogão de 4 bocas Smalltech Veneza Super com acendimento automático. De R$ 789,00 para apenas R$ 549,00 a vista ou em até 5x de R$ 109,80 sem juros. Refrigerador Smalltech de 276 litros na cor branca. De R$ 2199,00 para apenas R$ 2.001,90 a vista ou em até 10x de R$ 200,19 sem juros. Colchão de casal B-Flex Body com europilo e molas em sacadas. De R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.199,00 a vista ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Sofá New Happily retrátil e reclinável em tecido Velo Suede da Net Sofás. De R$ 1.029,90 para apenas R$ 949,99 a vista ou em até 10x de R$ 95,00 sem juros. Rack com painel para TV de até 32 polegadas e mesa de centro da Artelie. De R$ 339,90 para apenas R$ 294,63 a vista ou em até 4x de R$ 73,66 sem juros. Smartphone Motorola E7 cinza metálico de 32GB de memória e tela de 6.5 polegadas. De R$ 1.199,90 para apenas R$ 869,00 a vista ou em até 12x de R$ 72,42 sem juros. DVD Player Mundial com função Gamer e Karaokê. De R$ 189,00 para apenas R$ 169,00 a vista ou em até 2x de R$ 84,50 sem juros. Smart TV LED de 32 polegadas HD da Samsung. De R$ 1.799,00 para apenas R$ 1.699,00 a vista ou em até 12x de R$ 141,58 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho